Olá, você que comprou um rádio aí Dual Band aí, um IAES, Motorola, Kenwood, Moto Turbo, etc. Qualquer rádio HT móvel aí e quer aumentar a cobertura, segue nossa solução aqui, ó. Temos base aqui de alumínio aqui, ó, pra você configurar plano terra ou dipolo, ou prefira dipolo, tá? Aí você conecta a nossa antena aqui e você consegue aumentar a cobertura do seu HT ou do seu rádio móvel. Tá vendo a nossa antena aqui, ó, configuração dipolo aqui, ó. Ela vai com a braçadeira pra máximo de 3V e 3 quartos, né, antena Dual Band, uma antena dipolo aqui pro seu plano terra. E você conecta o cabo aqui, ó. Todas as partes expostas aqui são de... pra fuso inoxidável, aqui é de zinco. Zinco é pra conectar o tempo mesmo, tá bom? E você quer falar móvel, temos nossa solução móvel aqui também, ó. Uma base magnética, nossa antena Dual Band aqui, pode ver que o corpo dela é diferente, né, Porque a aerodinâmica que você prefere, precisa de mais estabilidade por causa do vento, que suporta até 200 km por hora. Tá bom? E aqui vai a antena aqui, ó. Ou você usa o HVF pra rádios móveis, ou com adaptador aqui, igual tá isso aqui pra SMA, ou se preferir um melhor custo, nós tiramos esse conector e aquele ali. Colocamos um SMA direto aqui e você rosquei direto no cabo aqui. A vantagem é que tem menos perda de conexão, né, então mais sinal transmitido, mais sinal recebido. Então o comprador fica a ser maior. Temos casos com mais de 15 km de Belém do Pará, do meu amigo Paulo de Altamira lá, nosso comprador aqui. E essa é a nossa antena nacional, ó, Dual Band aqui, ó. Você vai falar longe com ela aqui, vai ter orgulho de usar uma antena nacional aqui, tá bom? Ó, somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado, ó. Tá carregando aqui. Nós testamos os produtos antes de ir pro cliente, temos site master, temos tudo aí. Nós fabricamos N produtos diferentes aqui, ligados a RF. Tá bom? Aqui a nossa base aqui de novo, ó. E os conectores aqui, tá bom? A gente prefere o duradinho, a gente prefere o metálico. Aí tem um filhote de metálico, ó. Valeu, pessoal. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí. Um abraço aí, espero que tenha gostado, ajudado um pouquinho aí. Se possível, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos vídeos aqui. E se for assinante do canal, quiser fazer uma compra, não se procure no WhatsApp aí. No campo descrição lá do YouTube, lá tem meus contatos lá do WhatsApp lá. Responda assim que possível, porque o canal já sabe, né? É mais de dois milhões de visualizações e... Às vezes não dá tempo de responder todo mundo, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí. Desculpa perder um pouquinho do seu tempo aí, roubar um pouco do seu tempo aí, né? E talvez seja um pouco desagradável aí. Valeu aí. Conto com todos aí no canal aí. Um abraço e até a próxima aí. Somos uma empresa com mais de oito anos de mercado. Emitimos nota fiscal. Não somos picaretas. Um abraço e valeu aí. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seus comentários aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.